É hoje, é hoje, é hoje, minha gente, dia 20, 25 de novembro de 2022, é hoje, é hoje, a grande Black Friday, a grande Black Friday da Moto BR, e quem ganha, e quem ganha, é você, então aproveita, aproveita, venga já correndo para a maior promoção Black Friday aqui da Moto BR, hoje, a maior Black Friday da Moto BR, e você não, 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 não pode perder, hoje, dia 25 de novembro de 2022, é hoje, a grande promoção Black Friday, e quem ganha, é você, aproveita, aproveita, tá todo mundo entrando, todo mundo aproveitando, porque hoje, é a maior Black Friday de 2022, aqui na Moto BR, venha já conferir, venha aproveitar, só aqui na Moto BR.